Boa tarde, queridos seguidores, amigos. Aqui estou, mais uma vez, aproveitando essa quarentena, né? Esse isolamento social, para mostrar a vocês mais uma rosa do deserto da minha coleção. Essa aqui é a LM4. Olha como ela é perfeita. Tá abrindo ainda, viu gente? Ela tem três camadas e ela é a LM4, viu? Ó, uma camada. Já abriu, já abriu, olha. Uma, duas, três. Falta abrir só uma terceira camada. Ela é perfeita. Quando ela abrir totalmente, vocês vão ver que maravilha. É mais uma de minha coleção, para vocês curtirem, compartilharem, apreciar e sigam o meu canal, vão ter novidades. Vou mostrar toda a minha coleção para vocês. Ah, dela também já tem um enxerto, viu? Já fiz alguns enxertos dela. Então, eu sou Cleusa e amo a natureza. Boa tarde! Muito obrigada!